Luzeni anda no eixo Anhanguera todos os dias e paga R$ 1,85. Foi por isso que para continuar tendo o benefício da meia passagem, ela já fez o cartão da Metrobus. Fiz antes, porque já está um tumulto no Abitigúpte já para fazer e para pegar também. Então quem deixou para fazer mais nos últimos dias, agora vai demorar, tem que pagar a passagem inteira. Devem fazer o cartão todas as pessoas que usam o eixo. Só quem é beneficiário de carteirinhas de passe livre ou estudantil, por exemplo, está dispensado. Até o momento, 34 mil pessoas já foram cadastradas. O cartão Metrobus fica pronto em no máximo 15 dias. Quem ainda não solicitou tem que fazer isso logo, porque ele passa a ser obrigatório na sexta-feira. E aí quem não tiver vai ter que pagar a passagem inteira, R$ 3,70. Ele pode ser feito em todos os canais permanentes. Unidades do VaptVupte aqui da região metropolitana. Canais pela internet através do site www.cegov.go.gov.br Ou www.juventude.go.gov.br E também nos aplicativos de celular, tanto para a plataforma iOS, Android ou Windows Phone. Apesar da exigência começar a valer no dia 23, o cadastro continua normalmente por tempo indeterminado. Depois que a pessoa receber o cartão, é preciso fazer a validação na maquininha e aí colocar as viagens que for usar. Se isso não for feito dentro de 90 dias, ele é bloqueado. É bom ficar claro que o cartão Metrobus é exclusivo para as plataformas e terminais administrados pela empresa. Para quem não tem o benefício, ele precisa de um cartão, o cartão fácil para utilizar o transporte coletivo fora do eixo Anguera. E o cartão Metrobus que usa e que tem validade apenas em todas as linhas do eixo Anguera, tanto a linha principal quanto as extensões. O cartão Metrobus que usa e que tem validade apenas em todas as linhas do eixo Anguera.